Nos Estados Unidos, os casos de coronavírus vêm diminuindo junto com as hospitalizações. Ainda assim, janeiro foi o mês mortal, com mais de 90 mil mortes por covid. O lançamento da vacina foi caótico e levantou dúvidas sobre quem está a beneficiar. O doutor Richard Bassett, ex-diretor do Centro para Controle e Prevenção de Doenças. Podemos vacinar os que estão em maior risco de serem afetados, hospitalizados e perder a vida? Há pressão sobre o Congresso para conseguir mais dinheiro para os Estados ajudarem no esforço de vacinação e ajudarem as pessoas que sofrem economicamente. Espera-se que o Congresso aceite esta semana o projeto de lei de alívio do coronavírus de 1,9 trilhões de dólares do presidente Joe Biden, um amplo pacote que inclui dinheiro para um programa nacional de vacinação e a expansão do subsídio de desemprego. A questão é se os republicanos irão apoiar o pacote. Eu sou pela aprovação do alívio da covid com o apoio dos republicanos, se conseguirmos, mas o alívio da covid tem que ser aprovado. Não há cis ou mais. Muitos legisladores republicanos questionaram o montante proposto e todos os gastos que são necessários. Dez senadores republicanos escreveram uma carta a Joe Biden no domingo pedindo um acordo e oferecendo uma contraproposta de cerca de um terço do que os líderes democratas pretendem obter. Um deles, o senador Bill Cassidy, um republicano da Louisiana, disse na Fox News no domingo que Biden não procura uma unidade real, mas refinamento do bipartidarismo. Os democratas afirmam que querem um processo que lhes permita aprovar o projeto com uma pequena maioria. O senador Bernie Sanders é independente por Vermont e próximo presidente da Comissão do Orçamento do Senado. Se os republicanos querem trabalhar com nós, têm ideias melhores para lidar com essas crises, isso é. Mas, para ser honesto contigo, ainda não ouvi isso. A janela para avançar rapidamente com essa legislação pode fechar temporariamente. O julgamento do processo de impugnação do ex-presidente Donald Trump no Senado inicia-se a 9 de fevereiro e pode atrasar o trabalho dos legisladores. O julgamento do ex-presidente Donald Trump no Senado.